O Brasil é bem certo. Olha, aqui no Brasil essa japonizada vive de agricultura. Mas você acha que eles comem as coisas que eles vendem no supermercado? Eles tem lá no quintalzinho, vendo uma partinha que começava a ser orgânico para eles, e eles acham que eles comem. Eles não comem nem as coisas que eles vendem no supermercado. Não, porque é muito vereno. É muito vereno. Não! Não! Não, não. Tomei esse evento. O Daniel estava assistindo a troca de 20 euros. Eu não gosto nem. Dois! Viu, Bela? Você pode ver no supermercado aqui do Israel e no supermercado do Brasil a mesma coisa. O lugar que vende a verdura orgânica, a verdura é uma madinha. É! Minha irmã retorna do Brasil. Ela já teve uma época que a mulher empregava na clínica. Hoje eu levo a coisa... É tudo, quando eu parco, quando eu parco, é tudo. Milhão, 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 milhão. Entende? Não é por causa do veneno, né? Sistema de café israeliano. Chá! Bela? Minha mãe sempre teve horta, sempre ela tinha lá, plantava verdura, e nunca ela estava mirrada assim. Ela não foi ela. E você negocia a duva assim? Mas a duva também? Não! Não! A duva aguardava! A mãe comprava a duva mesmo. A mãe comprava a duva. Antes de plantar, deixava a terra descansar. É! Tantos também! Agora aqui, nós, nossos aninhos... Nós passamos o veneno aí direto, gente. Porque o perigoso é o... Nós temos uma amiga lá que se chama Vanda, né? É. A qual é? No fundo, o que... Ela era pensando... Não dá uma olhada. Ela tinha plantação real, o cachorro. Um dia, ela me levou lá toda a garbona... Sistema de café israeliano. Menina, cara, não trouvamos? Pô, que bicho! Aí... Aí, ela falou que também... Ela falou que... Ihhh! Ah! Tá cheio! Tá vendo? Eu vou... Porque vocês não fazem esse veneno! Ah! E a água! O veneno não é o céu! É, o bicho cria... Não é problema! A planta não é suplegada com veneno! Sim, aqui, nossa! Você vai ali... Os caras sempre estão passando... Os chines aí, né? Estão passando veneno. E no mercadinho ali, às vezes você chega lá... Os tomates estão assim... Tem os lequecentos! E lá vamos um monte de vezes! Ah! Dona Ruth me ensinou em uma centro lá... Fazer o travisite daí... O que que é? É a água... O vinagre... É a água... O vinagre... É a água... O vinagre... E... 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 E...